Vindo as sombras me unidas, a dele e a tua. A minha sombra já esquecida, surpreendida, parou na rua. Os dois bem juntos, tu e ele, nenhum reparou. E a outra sombra era a daquele, que tu não queres, mas já te amou. É madrugada, não importa, este silêncio há mais verdade. A noite é triste, tão sozinha, parece minha, toda a cidade. Nem o cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça. Eu não te encontrei jamais, e nestas noites sempre iguais. Só mais uma sombra que passa, sombra que passa e há de amar. Ao longo desta madrugada, a sombra da vida. Hora das pedras de calçado, já não terá, anda perdida. Quando a manhã desce enfeitado, que é o sol e a procura. Nem sabes quanto a madrugada, já vai sim, tanta amargura. É madrugada, não importa, neste silêncio há mais verdade. A noite é triste, tão sozinha, parece vinha, toda a cidade. Nem o cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça. Eu não te encontrei jamais, e nestas noites sempre iguais. Só mais uma sombra que passa, sombra que passa e há de amar. Não tem o cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça. Eu não te encontrarei jamais E destas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa e nada mais